Mato Grossense Eu nasci pra ser trovador das matas Gosto nas morenas de rodada e saia Em noites de lua faço serenata E canto nas festas poucas paraguaia Eu também costumo trabalhar na roça Sem pegar na enxada e sou bom roceiro Bicos de tucano enfeitam minha choça Ouros de pintada, chifres de mateiro Eu costumo às vezes variar o prato Como milho assado e carne de inhambu Uma anta um dia me arrastou no mato Já enfrentei queixada e já cacei tatu Quando eu viajo levo na matula Um churrasco gordo e uma pinga boa Se no meu caminho uma onça pura Meu 44 não dispara à toa Nas viagens longas em que me sujeito Um cavalo bom sempre vou montado Sou de tudo um pouco vivo satisfeito Caçador de onça e pialador de gado Pelos quatro cantos do meu grande estado Sempre estou presente e tomo parte em festa Uma índia bela sempre está ao meu lado Meu alegre rancho fica na floresta Eu sempre estou presente e come赏